Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Seriguela Cash. Hoje eu estou solitária, sozinha, largada, hoje eu vou apresentar sozinha, o Paulo não pôde vir, beijo Paulo. Então convido vocês a estarem assistindo aqui o Seriguela Cash, como eu falei, episódio todo sábado a partir das 19 horas e siga o Seriguela Cash tanto no Instagram e também no YouTube, o nosso portal Seriguela, lá você fica sabendo de todas as notícias que acontecem em Goiânia, no Brasil e no mundo e também convido você, mais que obrigatório, a seguir o canal da Ligue TV Digital, tanto no Instagram e também no YouTube. E gente, como eu falei pra vocês, final de ano, hoje o episódio é especial com uma cantora, gente, top. Desde os 4 anos de idade essa menina faz sucesso, é o astro da família, né? Então estou aqui com a minha cantora, Laina Bellini, gente, é porque eu sou muito ruim de nome, tá? Ah, o Rafael sempre me corrija aqui, né, Rafa? Então é Laina ou Laina? Laina. Laina Bellini, seja muito bem-vinda aqui ao Seriguela Cash e também à Ligue TV Digital. Obrigada, meu amor, eu que agradeço. Tudo bem, gente? Hoje vai ter muito papo bom e muita música boa. E quem quiser já pode mandar a pergunta aí, a gente vai estar respondendo tudo bonitinho pra vocês. Conta pra gente, eu estava lendo aqui no seu release que você se descobriu aos 4 anos que você já era cantora, você já decidiu, não, com 4 anos de idade eu vou ser cantora. Conta pra gente. Com 4 anos de idade a gente ia sair a um passeio. E aí meu pai sempre gostou muito de música, né? E aí ele deixou rolando lá no carro. Ele saiu e quando ele voltou eu estava cantando. Aí ele gritou lá pra minha mãe, Helena, Helena, ela tá cantando, vê isso. E aí começou a saga da artista na família. Apesar de que eu já tenho irmã, uma irmã que já foi modelo, né? Já foi pra Hebe, Faustão, tudo. Também tenho outra irmã que ela gosta muito de dançar. Então essa parte do artístico já tá meio envolvida aí na família. Mas só a parte artística assim ou o seu pai era cantora? Não. Minha mãe e meu pai não eram cantores. Só florou nos filhos mesmo, a vontade deles, eu acho. Mas foi isso. E aí com 11 anos de idade eu comecei profissionalmente no mundo da música, né? Eu passei a minha infância toda no Japão e foi lá que eu comecei a florar mais ainda. Porque lá nas escolas eles botam as crianças pra parte da cultura e o esporte, né? Vamos supor. Então você faz as artes e faz o esporte, né? Vê política, tudo. E aí a criança vai vendo onde ela vai aflorar mais. E aí eu gostava muito dos esportes. Mas eu fui aflorando no teatro, nas danças, nas apresentações, nos grandes estádios que tinha lá. E aí comecei. Como diz, né? O lado artístico mesmo te pegou. E me conta, Japão, você não... Como assim? Você morou em Goiânia e foi pro Japão? Como é? Conta essa história. Não. Eu sou do Pará. Sou paraense. E aí, nessa infância, não me recordo muito bem aonde a gente morava. Mas era no Brasil já. Era no Brasil. E aí fomos pro Japão, né? Em decorrência da situação do Brasil que estava muito precária na época do meu pai, né? Que eu acho que era a época do Collor. Porque foi horrível. Não foi isso? Porque ele pegou, tirou o terreno. Foi horrível. E aí ele decidiu ir embora pro Japão pra gente sobreviver. E aí lá a gente ficou... Fiquei até os meus sete anos de idade. E aí com sete anos eu vim pro Brasil. Aí já vim pra Macapá. Onde eu tive meu primeiro trabalho profissional com 11 anos de idade. Foi numa banda de... Uma banda baile, a Carbono 14. Do Eden Music. Inclusive, um beijo, o Eden foi meu primeiro chefe. Meu cachê foi 50 reais. O primeiro todo feliz dei pra mamãe pra ela pagar a energia de casa. Foi muito bacana. E daí começou a minha saga na banda baile. Fui cantando flash dance, rock, nacional e internacional. E aí com 15 anos... 14, né? Fiz 15 lá no Pará. Com 14 anos viajei, né? Meus pais tiveram uma proposta de emprego muito bom pra Belém. E fomos pra lá. Aí de lá eu já comecei a cantar nas bandas de brega. Que brega é um ritmo predominante, né? Do estado do Pará. E daí começou a minha carreira com relação à música paraense. Fiz brega, fiz arroja, carimbó. Passei por uma banda baile também de lá. Que é muito famosa. Que é a banda No Break. E daí, nessa banda No Break, eu conheci o parceiro do meu produtor musical. Que me indicou ele pra que eu começasse minha carreira solo. Porque eu tinha um sonho de carreira solo. E aí eu fui no estúdio dele. A gente gravou uma música ainda. Solo. Sem ser com o projeto dele. E aí ele fez a proposta. Não, eu tenho um projeto. Eu quero fazer uma banda. Só que eu não queria banda. Eu queria minha carreira solo. Aí a gente falou, não. Bora juntar o teu carro de projeto. E eu quero carreira solo. Aí a gente juntou e fez o projeto lá em Abelhine. Que é o que temos hoje. Já são três anos de projeto. Tá, agora vamos lá. Quantos anos você tem? Tenho 24. Vou fazer 24 dia 20 de dezembro. E quantos anos de carreira? Bom. Não, porque pela sua experiência você passou pelo brega, passou pelo... Só faltou axé, né? Já cantei, já canto. Já canto axé, então você passou por tudo. Já, tô batizada. E essa paixão pelo sertanejo. Porque assim, eu falo porque você veio de uma origem, igual você falou do Pará. Que é Calypso, é esses bregas. Aí hoje você está consolidada no sertanejo ou você ainda canta de tudo? Mas o seu projeto é como? Só sertanejo? É bem eclético, assim? Na verdade, essa cultura brasileira mesmo só entrou na minha adolescência. Porque antes eu escutava mais cultura oriental, que era onde eu vivia. Mais internacional, minha influência internacional. Eu já ia chegar e ia falar assim, vocês não foram... Por que você não montou uma banda K-pop? Quase que isso. Quase foi, né? Quase, quase. Na verdade, K-pop é mais origem coreana. No Japão já é bem diferente. Mas minha cultura foi muito internacional, assim, sabe? Então, meu irmão escutava muito Mario Carey, B.B. Spears. E aí eu fui aprender essa parte internacional. Quando eu cheguei no Brasil, aí eu aprendi MPB, rock nacional. Tá tudo muito bacana. E a parte do sertanejo foi com o meu produtor. Porque eu já escutava Marília na minha adolescência. Mas a minha paixão, assim, aflorou mesmo. De modão, que eu falo. Foi com ele. Porque antes eu escutava aqueles... A gente fala, sertanejo universitário, né? Porque a gente estava na adolescência, queria entrar na moda e tal. Minha paixão sempre foi a Marília. Sempre foi a minha inspiração. Mas modão mesmo, eu peguei gosto por causa dele. Ele foi me ensinando, né? Teve todo um estudo, né? Que hoje em dia, a goela que eu tenho, a voz. Foi todo um trabalho. Apesar de já ter nascido com o talento maravilhoso que Deus me deu. Eu sempre fui autodidata. Eu aprendi as coisas muito rápido. Então, eu aprendi violão só olhando, né? Os vídeos e tal. Com 11 anos, eu ganhei meu primeiro violão dos meus pais. Inclusive, do meu primeiro chefe. Foi ele que vendeu, porque ele tem uma loja de música. Foi o Éden. E aí, com... 9... Não, 9... É... Ali pelos... 13, 12, antes de vir embora pro... Antes de ir, né? Imbora pro Pará. Eu entrei numa escola de música que era o Valkyria Lima. E lá eu aprendi algumas técnicas vocais, porque eu entrei no coral. E tinha uma bolsa de piano. Aí, tudo certo. Com ele, já foi diferente. Que já foi um processo mais específico. Quando a gente criou um projeto, a minha voz, ela tava num timbre paraense, que a gente fala. Que é aquela voz mais meia, mais fina, mais doce, né? Voz menininha e tal. E aí, teve todo um processo, um estudo, que foi o timbre vocal, né? Isso. Pode falar. Isso. Pode falar nosso produtor. Esse aqui é meu produtor musical, Rodrigo Estefan. Produtor, diretor, músico, às vezes... É, porque tá longe, né? Mas é pai, marido, amigo, conselheiro. Tem muito emprego, né? Com certeza. Antes de começar a falar, eu quero ouvir de você. Quando você a conheceu, você viu que ela tinha um talento. Aí, você viu que o sertanejo era bom pra carreira dela? Ou vocês fizeram, assim, testes? Ah, como você perguntou, vamos fazer testes de música, como ela falou. A música paraense é aquela coisa, assim, da voz mais suave. Ela já tem um vozeirão, né? De sertanejo. Você viu que não encaixava a voz dela em outros ritmos, apesar dela cantar tudo? Ou você falou assim, ah, vamos falar a linguagem, já era modinha. Não, agora é modinha em sertanejo, você vai ficar só no sertanejo, eu vou treinar no sertanejo. Como que foi a sua preparação com ela? É, quando ela chegou, ela gravou uma música autoral dela. E aí, a gente fez lá... Aí, já era num estilo um pouco parecido, né? Já era no sertanejo. E aí, só que o timbre era diferente. E aí, ela gravou e foi embora. Aí, depois de, acho que foi um ano, né? Foi um ano, a gente voltou. Um ano, ela voltou, a gente conversou. Aí, eu falei, olha, eu quero montar um projeto assim e tal. Era até uma banda de forró. Isso. Bide, né? Porque em Belém, assim, a cultura das bandas em Belém, a galera toca tudo. Lá, nunca vai tocar só... A banda é de brega, mas nunca vai tocar só um ritmo. A gente toca lambada, toca brega, azuque, carimbó, axé, música junina. É tudo. Tudo. Tudo da cultura latina e da cultura brasileira. Entendeu? E aí, a gente foi fazendo testes também. E aí, era banda de baile, era banda de forró. Aí, até que eu falei, não, bora fazer o sertanejo, né? Que era a onda do momento também. E aí, a gente foi construindo o timbre. Eu fui ajudando ela. Falei, olha, escuta essa galera aqui, ó. Matheus Icauan, Jorge Matheus, Marília, Mara e Maraíza, Henrique Juliano. Estuda o timbre. Como é que os caras conseguem chegar no timbre próprio, né? Só que, dentro do sertanejo, existe uma linguagem. Que é uma linguagem... Tipo assim, como é que eu posso falar? Não sei nem como é que eu posso explicar isso. É meio difícil, né? Mas é uma linguagem que tem só no sertanejo. Não tem outro ritmo. É tipo assim, vamos supor que... Porque não tem uma linguagem técnica pra falar. A gente fala linguagem sertaneja, né? Tipo, vamos supor que... O... Melody. Do Pará. A gente canta... E pensou que eu ia chorar por você. Vê a diferença. E quando eu canto... Vamos supor, Marília. Sei que cê me quer também, Marília Leoa, gostosa. É isso, entendeu? É essa a diferença. Tem uma impostação também, né? Tipo, o timbre. Isso. E tem as técnicas... Vamos supor, Bruno Marrone que faz... Usa muito drive, né? Uma noite ainda contada no... Entendeu? Essas coisas, sabe? Isso que define um timbre. Isso é... Juntando tudo isso... Ela tem o timbre dela, mas ela usa as ferramentas que... Por estudar e tudo... O sertanejo e tal que o pessoal usa, né? Eu consigo... Minha voz é bem flexível. Mas a gente montou o vocal em cima do sertanejo. Foi demais. Tá vendo aí, né, Rafael? Já aprendi. Porque quando eu comecei a cantar Rebelde de novo... Já tenta fazer o timbre. Já vou tentar fazer meu timbre, viu, Rafael? É porque a gente... Olha... Um exemplo disso... Um exemplo disso internacional é o próprio Michael Jackson, né? Exatamente, gente. O Michael cantando era uma voz fininha. Só que quando ele falava, por ele ser negro, a voz dele não era daquele jeito. Não, mas teve várias músicas que a voz dele não ia, né? Às vezes é falsete que fala, né? É, é, isso. As músicas ele usava a voz dele mesmo, falsete. Outras músicas ele já usava mais empoderado, né? Exatamente. A Marília não. A Marília, eu acho que ela usava todos os timbres em todas as músicas. Aquela voz grossa. Eu acho que, na verdade, a Marília era o timbre dela mesmo. Era. Ela falando era parecido. Já era, né? A Luísa também, do antigo Luís Maurício, já é dela, né? A voz dela grossa. Agora ela deu uma regalada. Mas, assim, não tô criticando, viu? Mas ela também, ela usa essas ferramentas aí. Usa. Eu acho que todo cantor, inclusive até a Marília. Porque, às vezes, a voz da Marília ficava um pouco mais suave. É. Quando se falada, né? Um pouco mais suave. Mas isso daí é mais perceptível pra quem é músico, né? Quando a gente estuda muito, a gente percebe essas coisas. Então, esse estudo de timbre faz a gente ver as diferenças. Sim. Mas não era muito, como a gente fala. A Marília, ela já realmente vinha muito isso. Mas, de vez em quando, ela mostrava que tinha um pouco de técnica. Eu acho que é muito importante, na verdade, todo cantor ter técnica. Porque, senão, acontece dos calos vocais, fim de carreira, entendeu? Também. Então, não é porque a gente... Ah, a voz não é nossa. Não, são técnicas saudáveis pra que a gente possa ficar aí, ó. Estilo chitãozinho, chororó. Exatamente. O resto da vida cantando, entendeu? Não é porque a gente quer imitar alguém, não. Essas são técnicas básicas que um cantor precisa saber. É muito importante isso. É, como você falou, né? Cada música, você tem que cuidar e tem que cuidar da voz, né? Sim. Como a gente já viu, assim, não vamos citar, mas todo mundo já sabe, né? Tem cantorinha que não consegue cantar nada porque já gastou demais a voz. Mal uso. Aqui acaba que chega a idade, acaba que chega muito tempo, né? Você tem que cuidar da voz, que é a voz do seu instrumento, né? É, tudo. É, se você tem que cuidar. E aproveitar aqui, vamos lembrar, né? Um pouco dessas músicas quando você começou, onde você consolidar o sertanejo. Canta pra fazer um pouco rir aí dessas músicas que você cantava até você chegar ao seu sertanejo. A gente, na verdade, a nossa carreira, assim, do sertanejo começou justamente por conta da Marília. Ela abriu muitas portas pra gente, né? Por algumas semelhanças que o pessoal fala, né? A gente era muito contratado por conta disso. E hoje, graças a Deus, a Laina já tem a sua timbragem, né? A gente já lutou pra desafixar essa imagem. Não que a gente não gosta, né? Da semelhança. Claro que eu gosto. Pô, foi a maior. É porque o time dela lembra. Só que lembra. Então, graças a ela, eu consegui me adentrar, assim, no mercado. E não poderia ser outra música a não ser as dela, né? Ah, com certeza. Não, e você se sente zonjeada, né? Porque você é uma artista, você é uma cantora e o pessoal fala assim, nossa, você lembra. A Marília é bom, né? Você se identificar com a artista que você gosta. Exatamente. Com certeza. Então, vamos de Marília, né? Nossa eterna rainha. Vamos. Só queria mais um pouco. Só queria mais um pouco desse sentimento louco de acordar de um lugar pra fazer de novo. E se isso for pecado, quem vai nos julgar? E quem nunca ama, nunca vai entender essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais. É bom demais. Mas quando te vejo com ela, minha mão gela. Minha boca vai secando, eu vou ficando muda. Oh, meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências, mas as suas horas de carência, você vem me ver. E a gente faz amor, me diz que eu sou seu amor. Que vai embora antes do dia amanhecer. Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada, eu não quero perder. Eu sei que tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Eu sei que é errado e quem vai entender. Mas eu amo você. Você e ela não tem nada a ver. Só mais eu e você. Uhul! Cara, sério, arrepiei demais da conta. Você fecha o olho assim, você fala, é a Marília. É, é parecida mesmo. Muito parecida. Nossa, eu vou pedir ter mais uma aqui da Marília, que eu gosto. Pode, pode pedir. Às vezes a gente até evita de cantar no show. O pessoal não fala assim, ah, daí me canta. Porque quando a gente... Geralmente fala. A gente manda o povo ir, né? Caçar o que fazer, né? Hoje a internet é cruel. É, manda o povo caçar o que fazer. Desde quando, assim, quando teve o falecimento dela, infelizmente. Aí que o pessoal... Não, que teve muito essa onda de fazer, como é? Aquela parada, aquelas festas que teve. Tributo a Marília. Cara, todo final de semana eu tava cantando repertório de Marília. Eu falei, meu Deus, eu vou acabar enjurando a minha ídola. Porque todo final de semana tinha tributo e tinha que estar lá fazendo. E aí começou os haters. Quer ser a Marília, não sei o que. Então às vezes, gente... É que o pessoal não entende que às vezes a gente tem uma referência, né? Por exemplo, você é a Marília. Tem cantor que se inspira no Zezé de Camargo, no Gustavo Lima. Eles vão se inspirar nos artistas grandes, né? Agora, como a gente tava ouvindo o CD do... Do Eduardo Costa. Ah, Eduardo Costa. As 20 e mais, né? As 20 e mais. Sim. O primeiro CD que ele gravou, você entendeu, você tá dele só. A voz é igualzinho. Gente, mas vamos combinar? Assim, as músicas... Não tirando agora, mas as músicas antigas são as melhores. Se você pegar ali o CD do Jorge Matheus, né? Quando eles começaram, que nem era o Jorge Matheus. Concordo. É, Henrique Juliano também, que a gente não dava nada, gente. Com o Henrique Juliano hoje e tal, uma das maiores artistas. Zaneto Cristiano também. As músicas eram... Nossa, as músicas bem... Nossa. E o Zaneto veio na cola com o Henrique Juliano, né? Isso. Foi a mesma linha, assim. Foi a mesma linha, né? Não, mas é... E tirando, assim, a Marília, qual é o outro cantor, assim, que você fala... Nossa, quando eu vou fazer show, tem que estar no meu repertório, ou então é que combina com a minha voz. O que o pessoal pede, assim, no seu show? Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. Ah, é outro ícone, gente. Não pode faltar. Não, e... Um dos que mais pede. E eu vou falar duas perdas, assim, que infelizmente a gente até hoje não acredita, né, gente? Não consegue entender, né? Não consegue entender, mas... Mas é, pedem demais, né, isso. Não, Cristiano Araújo é maravilhoso. Você não tem coração. Aquariana. É, porque eu falo que é aquariana que não tem coração, né? Não tem coração. Então vamos de Cristiano Araújo. Você, meu bem, mudou essa música. Não sei se eu ia cantar essa, mas... Ó, você, meu bem, mudou. Acho que você... Eu sou péssima. Eu não vou fazer segunda voz, senão vou estragar aqui seu... Ou pode ser qualquer uma. Eu só soltei essa porque essa é a mais sofrida, né, do Cristiano Araújo. Deixa eu fazer uma colinha aqui pra você, peraí, gente. Ela pede, tem que fazer. Se a gente sabe o ritmo... Não, mas pode tanta... Vai na letra. Pode fazer qualquer uma. Não tem pra ver. Qualquer uma do Cristiano. Eu só falo porque a gente tá falando de sofrência. Mas se tiver a letra, não é leve. Eu não tenho esse negócio não. Gente, vamos lá, peraí. Inclusive, a gente faz uma live. A gente tava fazendo todo domingo, que o pessoal pediu repertório. E aí, se eu não soubesse, mas soubesse o ritmo, eu pegava a letra, Tá, deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, segue lá nas redes sociais, arroba Lainabellini, Lainabellini com dois L's, viu? Não fique de fora das novidades que... Aquela que tu só canta, Lainabellini com mais. Pode cantar aí, que vocês estão achando aqui. Mas pode colocar aí que depois eu vou cantar. Sim, sim. O que venho fazer é aqui, se quer me ouvir. Vou te dizer a metade de tudo o que você queria saber. Não sou culpado pelos seus erros. Quem diria que um dia os papéis iam se inverter? E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora. Vou te dizer o que é que ela tem que não tem em você. Então senta, escuta, calada e vê se não chora. Ela quis o amor que um dia você jogou fora. Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você deixou. Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí. Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou. E é com ela que eu estou. É com ela que eu estou. Isso é Ser Iguala Cast, Goiânia, Brasil, mundo. Pra vocês, nosso especial aqui de final de ano. Agora sim, não pode faltar Calypso, né? Todo mundo fala, você é do Pará sem cantar Calypso? É. Todo mundo fala, né? Eu imagino mesmo. Então bora lá, amor. Vamos fazer um refrãozinho dessa que está estourada. Não pode faltar. E está em alta. E o que é hoje? Tem show dela aqui em Goiânia. Tem, tem. Dia 16 vai ter show dela. Tem o show da Manu Batidão, que a Manu também. Agora, você sabe quando a Manu é a Manu? Sim. Gente, eu trabalhei com a Manu. Eu fiz social e mídia dela durante um ano, quando... Na pandemia. Gente, a Manu é maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa. Vai ter show Manu, Manu Batidão e Joelma, dia 16. Gente, o meu chão aqui, ó, gente. As grandes do Norte. Ingressa aqui, ó. Da gente, Trivola Cast. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no farral, me sinto bem. O tempo voa. E eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no farral, me sinto bem. O tempo voa. Agora, Manu. Manu. Essa é para os apaixonados. Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E eu te amo Até o fim dos tempos Uhul Ah, só fazer um comentário aqui Você falou que a sua voz parece Lembra, né? Amarilha Mas você me lembra um pouco da Simone, né? Da Simone Mendes Ah, mas eu também falava bastante Eu falei e o seu pro autor concordou É porque tá certo É uma mescla E vamos falar da sua carreira Você falou que tem projeto autoral, né? Você tem DVD Conta pra gente Gravamos um DVD No sítio Aldebaran Aqui em Goiânia Treze faixas Doze autorais E um medley Maravilhoso Ai meu Deus Tô doida pra esse medley sair Que eu quero beber Horrores Eu me escutando Melhor do que eu me amar, né? Mas eu sei que vocês me perguntam também Por favor Então não esquece de seguir as redes sociais Arroba lá, né? Beline com dois L E quando que vai sair assim esse projeto? Já tem quatro músicas aí na rede pra todo mundo Quem quiser Todas as plataformas Spotify, Deezer, YouTube Music No YouTube tem o clipe Nas plataformas o áudio oficial Então pra você que quer sofrer E também tem música alegre Tempos dos lados Pode escutar Eu acho que sai agora final de dezembro, né? Tudo Estamos trabalhando Estamos trabalhando Agora a gente tá com a hipótese Que a gestão mudou um pouquinho E aí vai ser estudada, né? Porque muita gente pede Ah, todas as músicas Tem gente que pede todas as músicas Mas aí tem gente que Fica esperando só por uma E aí a gente tá nesse estudo Do público, né? Escolher se a gente joga todas Ou se vai jogando de dois em dois meses Uma dica, vai lançando de 15 em 15 Também é uma maneira excelente Eu já Eu já sei como é Vamos levar em consideração a opinião da nossa Mega Master 15 em 15 dias Vamos botar em pauta É, vai botar em pauta E o que nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? Olha, o produtor Você sabe que pra produzir DVD não é fácil, né? Todo mundo acha que assim Ah, o cantor tá lá lindo, maravilhoso Com todos os patrocinadores Lindo, divo Mas, gente, por trás Que eu tava comentando Hoje é 14, tá fazendo um ano Mandar um abraço Pra minha Meus amigos, minha dupla Bruno e Benício, né? Nós gravamos o segundo DVD Esse ano Já teve Que foi só um popurri Foi a tarde, né? Uma tardezinha Esse deu Deu tempo da gente produzir Mas o primeiro Foram tipo Foram 15 dias A gente tinha correrias Sem dormir, sem nada Aí nós gravamos com Alex e Leandro Que é uma música sócio-bebedor Vocês conhecem, né? Conhece Alex e Leandro Foi assim A gente tá Nós távamos cotando Fazer algumas outras participações Só que assim Na correria, no final de ano Sim Né? Assim Eles Ajudaram a gente bastante Então a música sócio-bebedor Explodiu assim, né? Os meninos também faz show Mas foi correria Porque assim O local a gente já tinha Porque foi gravar na casa Do pai da Cláudia Mas eu falo assim Figurino Maquiador Cinegrafista Tipo videomaker Tipo tudo Gente, é muito difícil E assim E ensaio Todo dia indo pro estúdio Os meninos já estavam assim Meu Deus do céu Porque gastando a voz Cansasse todo mundo E fazendo foto Para as capas, né? De tudo E aquela correria de fazer É... Descadastar nas plataformas, né? Porque o Spotify demora em 15 dias E a zona IPR demora em 15 dias Então tipo assim Gente, todo mundo acha assim Ah, tá pronto O DVD tá no YouTube Gente, mas é só uma canseira Que você tem que pedir licença Às vezes você vai fazer uma música Você tem que pedir licença pro autor Né? Pra ver se o pessoal libera a música Isso mesmo Tem que ter uma pressão de Ecad Tem que discutir Gente, é tudo E subir as pessoas pra plataforma Não é fácil Não Se der algum erro lá no YouTube Questão de tamanho de capa Se a música tá com algum... Se detectar algum plágio gente, não, volta tudo gente, não é simples assim não, viu eu estou falando que assim, eu não sou formada nessa área mas o nosso produtor daqui, ele pode falar e é verdade, né, tem toda uma preparação, né, não, volta tudo aí o cara tem que fazer de novo fora os arranjos também, que você tem que ver qual música, você os meninos gravaram foram só, foi um pouco de na verdade, né, uma música autoral e seis regravações e esse outro agora foram sete autorais e quatro popo riso assim, mas também foi canseira também porque você tem que compor você tem que ver os parceiros e, gente, é uma canseira, é, demais gente, deixa eu te falar, nessa vida se não tiver perrengue, não é vida, gente a gente não tem história pra contar ai não, mas aí, Deus tá bom já e aproveitando aqui, vocês já tiveram algum perrengue assim, tipo, gravação de DVD, alguma coisa é seu pai? Não, ele é um amigo ele é seu amigo, empresário, né? foi construída amizade pela carreira, né Deus, graças a Deus, inclusive agradecer ao meu empresário que foi um cara que tomou o projeto pra ele, ele vive o projeto abraçou, né? não é aquela pessoa que disse assim não, eu vou entrar aqui, vou investir vou dar a minha parte, pronto, não ele entrou não é o investidor presente, né? só o pai presente, né? ele é tipo um pai, é um pai não, eu falo assim, porque a gente tá comparando aquele empresário que só investe dinheiro e quer ver retorno não acompanha, é tipo o pai presente, só aparece ele tá sempre com a gente de estar lá, né? você tá, é muito bom ele que leva, ele corre atrás junto com a minha puxa a orelha, né? puxa quando precisa, né? aí isso é importante e se não puxar, meu filho? sai todo dia eu sou tão complicada assim gente, pelo amor de Deus mas é eu gosto de ficar sabendo os investidores tem que falar Comunicarte entretenimentos, né? que é a nossa empresa hoje que é meu empresário dele também não posso esquecer da minha produtora Cintia Maia da Maia Produções que tá chegando aí vocês vão conhecer ela ainda não tá aparecendo tá aparecendo mais nós que também é uma grande parceira dele que sempre resolve os B.O.S. com ele minha mãezinha um cheiro no seu cangote logo logo estará aí também na empresa pra ajudar e é bem difícil os perrengues é como eu digo diz o parceiro dele o Leonardo quanto mais sucesso só não vai falar o palavrão mas mais dentro mais dentro é difícil o negócio o Leonardo é o lado não, o Leonardo pelo amor de Deus aquilo ali é uma figura inclusive beijo, me note agradeço mas é isso vida sem perrengue não é vida até porque é igual aquela frase um homem que não tem uma mulher é um menino exatamente tem que ser aquela já me falaram que as mulheres aqui em Goiã são bravas Rafael, você se fosse bravo? confirmou ele só balançou a cabeça ele nem ele só balançou a cabeça ele já confirmou ali mas é pra vida toda rapaz a gente briga quando a gente ama quando a mulher não faz mais barulho já foi pra ti sal é igual a música do Jorge Matheus quando a gente fica junto tem briga quando a gente separa saudade é isso mesmo perrengue em show você já passou o microfone desligar o músico sair do tom como é que eu acho que é isso é um grande exemplo de que não somos máquinas não somos perfeitos não usamos playback né não somos a gente é ser humano a gente é de carne uma hora o dedo dói fica roxo estoura uma hora a voz cansa não sai mais dói as articulações dói o pé entendeu dói lá o dedo do baixista as articulações do batera dói a mente do empresário a paciência da produtora entendeu as bronca da mãe rapaz tudo tem um BO principalmente no palco bicho eu não sei o que acontece mas quando a gente na hora do show pisa no palco é igual a cara a gente pisa no palco ah tá faltando uma na passagem o som tá tudo lindo não ouvindo o mesmo não já começa lá também cara muitas das vezes a gente começou o show a corda pô estoura digo não acredito isso na passagem de som tava maravilhosa tava linda a corda tá seguida firme lá o microfone começa começar a falhar dá problema no retorno o microfone começa a picotar o sinal corta é mas Deus aberto acaba a pilha né não não dá vontade de chorar mas aí a gente acabar a pilha do que? do microfone o microfone dela é sem fio aí leva a pilha e acabou a pilha aí você tá lá cantando e eu aí eu vamos lá vai tchau tchau aí agora é aquela que você se vira nos 30 né vamos lá galera eu quero ouvir vocês é só a voz é isso mesmo é aquela velha técnica com vocês e o que? como diria a papai e o que? é isso mesmo joga pro público que é sucesso mas tem muito perrengue só os bastidores porque o público não sabe de nada pensa que é tudo bonito e lindo olha gente para com essa ilusão de que mundo de artista é perfeito vocês só veem o que a gente posta os perrengue atrás ó zero a gente gosta de só pegar tudo bonito e maravilhoso inclusive nas minhas redes sociais é uma coisa que a gente trabalha mostra nosso perrengue porque tem a gente é ser humano igual todo mundo eu sou uma pessoa normal igual todo mundo eu não sou diferente eu sou alienígena sou uma pessoa ah não eu não sou sempre precário Deus me livre eu quero ver o funk um dia claro que não dizendo que eu vou deitar com o funk pelo menos eu sou noiva mas tipo bota um funk pra acordar comigo pra ver se ele nunca mais vai querer olhar na minha cara meu pai então gente tem esse perrengue da vida mas graças a Deus a gente tem uma equipe maravilhosa que sempre aí tá no apoio né deixando tudo o mais perfeito e maravilhoso possível pra que eu projeto antes e como é que tá sua agenda de shows assim onde você tá fazendo mais show qual estado cidade a gente tá engatinhando agora graças a Deus né tamo aí com três shows final de ano dia 23 Amaralina dia 30 Bonópolis e dia 31 Pequizeiro em Tocantins então já sabe dia 23 aniversário da cidade de Amaralina vou tá fazendo lá esse evento maravilhoso junto com a Nayara Azevedo dia 30 junto com o de Paulo Paulino né um pré-reveillon de Bonópolis e dia 31 você é a atração principal no Pequizeiro olha só gente da região de Tocantins aí chama e nós falamos seu projeto autoral vamos lá cantar uma né vamos é desse aí que você vai lançar inclusive a gente vai cantar a primeira que foi caixinha qual é a data mesmo que você falou que vai tá disponível já tá disponível já nos streamings já tem quatro disponíveis nos streamings aí a gente ainda tá projetando aí as outras datas pras próximas é por aí já vai tá que é essa noite que vai ser sucesso nós vamos de caixinha que é a nossa música carro-chefe do DVD caixinha olha o que esse fim acabou fazendo comigo e hoje é segunda-feira e eu fiquei bebaça aqui sozinha e o celular foi o meu DJ e essa cerveja me fez a companhia que ele não fez essa agarrou a porta base e já virou sincero e essa canjinha de som tá me dando conselho e nela tá tocando assim pense em mim bebi pra esquecer ele mas lembrei do fim bebi pra esquecer ele mas lembrei do fim fiquei até sem palavras ficante não ama gravamos em São Paulo já tá no seu youtube tem mais de um milhão de visualizações tem um clipe olha só tem mais de um milhão de visualizações ficante não ama vou jogar só um refrãozinho que é pra claro dar aquela sacada ficante não ama ficante não ama ficante não fica igão você tá ficando na minha vida igual você tá ficando na minha vida ficante não ama ficante não fica Igual cê tá ficando na minha vida Igual cê tá ficando na minha vida Eu acho que a gente deu liga A gente deu liga Era pra ser Uma ficada sem futuro Mentira que essa música é sua Ela tá na minha favorita Aqui no meu Spotify Ela começou a cantar A gente gravou ela Quanto foi? Dezembro do ano passado Produção de Leste da Costa Foi dezembro do ano Só lançou no janeiro É Mas graças a Deus Que a gente dá uma dorzinha de cabeça A gravadora fechou E a música pronta E não conseguiu lançar Porque precisamos da autorização da sua music Por conta deles Mas graças a Deus deu tudo certo E tá aí nas plataformas pra vocês Só quando voltou do recesso E na minha amiga O que a gente conseguiu A pessoa fez Pra fazer a força Ah, mas eu tenho Agora eu tenho Não, eu sim Graças a Deus Olha Pois é, maravilha Eu sabia a música Eu não sabia De que ele ficou aqui É Monro tá aqui com a compositora Gente Então vamos lá Falando de Guilherme Benuto Vamos Vai uma de Guilherme Benuto Vamos Pra gente agitar aqui Nosso sabadão Ok Já dá pra ver onde há saudade Olha aí gente O ferrengue aqui O gravador Assim que a gente fala Já dá pra ver onde há saudade O músico não sabe o tom Gente Mas rapaz É tanta música Que a gente tem que decorar Bicho que chega buga Eu imagino Ixi Pra vocês verem Que a gente pega Deixa tudo atualizado Só pra vocês curtirem no dia Falar nisso Rafael Até eles Dá valor na gente Você quer pedir uma música Nosso diretor Já dá pra ver onde há saudade Mas bateu Esse sorriso engana Seu feed Não eu Tá claro Que só há decisões De me deixar O dia faltou pra baixo Mas eu sei o que eu acho Você prometeu 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 Se perdeu Nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Noitadas Figadas Erradas E haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo Né Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro Pra mim Vai piorar demais Alô Guilherme Irru Isso Aniversário Casamento Formatura Formatura Os eventos Batizado 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 A gente tá à disposição Tem tudo Tudo E outro do seu projeto Assim tirando Você tá trabalhando Esse projeto Mas pra 2024 Como é que tá a sua carreira Você pretende fazer Uma carreira internacional Pretende gravar um DVD Como é que tá os projetos Assim Eu acho que todo artista Ele tem que ter Esse pensamento de crescimento Né Então Inclusive porque O mundo Ele sempre tá Evoluindo Então o artista Também tem que evoluir junto E eu penso sim Numa carreira internacional Gosto muito de inglês Inclusive Já vou começar um curso de inglês Já tenho certo Ah já ia pedir uma inglês Mas a gente Tá no caminho certo Quem sabe aí Um fit Com alguém de fora Um country Com um sertanejo brasileiro Também temos projetos De gole em gole Modão Que já gravamos a primeira edição Vamos gravar o segundo Já estamos aí Planejando Muito Esse ano que vem A gente já vai tá planejando Tipo o estilo copo sujo Assim do Humberto Ronaldo Isso Tipo assim A gente Isso A gente faz Pega as grandes As grandes músicas Né Que a gente fala Que marcaram Né Época E faz aí Um set bem bacana Com a nossa roupagem Né Claro Botando o nosso cheiro Solta o modão aí Pro Rafael aí Que ele gosta de modão Nosso diretor aqui Gosta Gosta Solta o modão aí Paguei Paguei Não Essa daí é outra Eu sei Talvez eu tenha Já sei qual Gente Isso é serigual É porque gente A gente ainda não almoçou A gente ainda não almoçou Só tá com café no bucho E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado Depois de tanto ter sofrido E agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Foi só um cheiro Foi só um cheiro Porque senão ele vai chorar Gente, maravilhoso Gente Olha, quero te agradecer Uma hora passa rápido, né? Então eu ficaria aqui uns quatro programas aqui Só com você Mas eu vou convidar pra você voltar, tá? Porque, nossa, tem a nossa rádio aqui também Você tá participando E deixa mais uma vez seu contato Suas redes sociais Você também pode deixar Sim, claro E Vai baixar o saco aí dos contratantes Ó, gente Minha agenda de 2024 tá aberta Tá abertíssima pra vocês Quem quiser pode entrar lá Nas minhas redes sociais Contato pra shows tá lá E-mail também Número O meu empresário dele Pode entrar em contato Feche lá Aquele preço bacana, viu? Tô de olho E Pra quem quiser produção musical Que eu não sou Eu não sou ciumenta não, viu? Eu não sou ciumenta Eu deixo vocês Pegarem Ah, sim Pra você que é compositor E gostou do nosso timbre de voz Nossa tocada Nossa ginga Pode contratar a gente A gente vai fazer a sua guia Da sua composição Né? A gente também faz Muitos outros trabalhos Então pode entrar em contato Com o Rodrigo Estefan Arroba RS Records Ou Arroba Rodrigo Estefan Rodrigo Estefan PR Que eu mudei lá o nome Artista assim Ele sempre mudeu Lá na Belilha acabou Lá na Belilha acabou Só isso E é isso, gente Pode contratar Nossa agenda tá aberta Pra 2024 Estamos aí abertas Abertas a Negociações Temos um show maravilhoso Uma energia maravilhosa Sacaxia fazendo barulho agora Plim, plim Vem de dinheiro Pra levar Pra sua cidade E vamos então Tipo por rir aqui Vamos fazer umas 15 Músicas saideiras Pra gente encerrar Nossa série de bola É top Você vai fazer Zezé de Calma e Glossiano Foi uma Um projeto Que os clones Fizeram Só das melhores deles Mas antes de cantar O nosso Popo rir saideira Agradecer a você Que está aqui com a gente Nesse podcast maravilhoso Agradecer você Maravilhosa Entrevista foi show de bola Bem relax Eu gosto é assim Quando a vibe bate Agradecer a minha produção Agradecer a minha família A meu noivo Família dele E Agradecer principalmente você Vamos Essa daqui É especial A gente toca nos nossos shows Não pode faltar de jeito nenhum Eu não vou negar Que sou louco Por você Tô maluco Pra te ter Eu não vou Saiu, saiu Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Ah, eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Ah, eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Me é inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor E mexe com a minha cabeça E me deixe assim Que faz eu pensar em você Esquecer em mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como Tirou certo No meu coração Que derrubou a base Forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Diga logo Que te trouxe aqui Fala que eu tô louco Pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente O que voltou aqui Será que foi? Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto A sua volta Ouça até bater a porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão Em mim Eu viajo nas lembranças Dos teus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque No rosto em mim Eu quero sentir Sua boca Da sua boca Me morrer E sentir seu corpo Estremecer Num gêmeo do meu Eu quero sentir Na sua mão Tocar o meu corpo Me apertar Ouvir você Na hora cá Dizer que sou o seu Dizer que sou o seu Dizer que sou o seu Gente, que é isso Não esquece de contratar ela Pra todos Festa prefeita Até velório Vai todo mundo Gente, esse foi então Nosso Seriguela Cast Especial pra vocês Então lembrando Que todo sábado A partir das 19h Na Liga e TV Digital Você tem episódio inédito Então vou me despedindo aqui Galera, um beijo Obrigado pela sua audiência E até o próximo Seriguela Valeu